Olá, bom dia! São 10 horas e 3 minutos e o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. Dois passageiros de um ônibus coletivo, entre eles uma criança de 2 anos, ficaram feridos depois de uma carreta tombar na manhã de hoje no viaduto Ayrton Senna, na Avenida Paraíba, na zona centro-sul de Manaus. A carreta carregava compensado quando virou em cima do ônibus. As vítimas foram atendidas pelo SAMU e encaminhadas a hospitais da cidade. Agentes do Manaus Trans foram acionados para controlar o trânsito no local. E em Presidente Figueiredo, alunos e funcionários do Instituto Federal de Educação do Amazonas foram às ruas protestar contra a aprovação da PEC 241, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Os manifestantes saíram do campus do IFAM e percorreram a principal avenida do Galo da Serra. Com cartazes e faixas, protestavam contra a PEC 241, que quer congelar os gastos públicos por 20 anos. São medidas de enfraquecimento da atuação do governo em relação aos benefícios que podem ser concedidos à sociedade, principalmente pela proposta de emenda à Constituição 241. A intenção era chamar a atenção da população. Aqui no campus, Presidente Figueiredo estudam cerca de 500 alunos divididos em 4 cursos, além de 92 funcionários efetivos. Eles também aderiram à mobilização contra a aprovação da PEC 241. A PEC 241 fixa limites de investimentos na manutenção e expansão da rede, além de desvincular percentuais obrigatórios e acabar com a destinação de 10% do PIB. São ações que vão afetar a educação no país. Bom, a aprovação da PEC vai reduzir nos próximos 20 anos investimentos, tanto em saúde quanto em educação. A gente vai ter a redução em todos os investimentos nessa área, seja bolsas para os estudantes, seja abrir mais vagas dentro do Instituto. Então, ela vai afetar toda a população de Presidente Figueiredo e do Brasil inteiro. Ciclistas se reuniram na noite de ontem, na Zona Leste, para chamar a atenção de autoridades e da sociedade por causa da violência no trânsito. Só este ano, foram quatro mortes em acidentes com vítima fatal envolvendo ciclistas. Segurança, respeito, paz no trânsito. Cerca de 150 ciclistas se reuniram na Bola do Coroado, na Zona Leste de Manaus, em forma de protesto. No início da noite de segunda-feira, o pedreiro Wilson Alves foi atropelado por um micro-ônibus na Grande Circular e morreu. Só este ano, foram quatro acidentes registrados com vítima fatal envolvendo ciclistas. E eles protestam por respeito e segurança. A gente não gosta e não quer chamar de acidente. O nome disso é homicídio, é assassinato por imprudência. O motorista não respeitou um metro e meio de distância conforme está lá no Código de Trânsito Brasileiro. Vários movimentos de ciclismo participaram da manifestação. O que nos revolta é a quarta pessoa morta, é a quarta vida e a gente não vê nenhuma iniciativa do poder público para que isso mude. A gente não tem infraestrutura cicloviária, a gente não tem políticas públicas para bicicleta, a gente não tem fiscalização de quem comete as barbaridades contra o ciclista. Nós andamos no dia a dia na bicicleta e somos muitos esbarrados, tanto por carro como por ônibus, entendeu? Nós corremos um grande perigo todos os dias. O trajeto foi à Avenida Alameda Cosme Ferreira, Altais Mirim e foram até o local do acidente. Produziram faixas de alerta e ainda penduraram uma ghost bike em um poste, homenageando o pedreiro. A bicicleta branca simboliza que um ciclista foi morto. Os agentes do Manaus Trans controlaram o trânsito. Dois policiais, um sargento da PM e um investigador da Polícia Civil do município de Iranduba morreram no fim da tarde de ontem em uma troca de tiros com dois traficantes colombianos que também foram baleados e estão desaparecidos. Durante a ação, 140 quilos de drogas foram apreendidos. Os policiais chegaram até os entorpecentes depois de denúncias anônimas. O caso foi registrado na delegacia de Iranduba. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. Ontem, os candidatos a prefeito de Manaus, Arthur Neto e Marcelo Ramos, participaram do debate aqui da TV em Tempo. Além de discutir propostas, eles responderam ao vivo a questionamentos de eleitores. De casa, os telespectadores também participaram pela internet. Boa noite, Manaus. A partir de agora, você acompanha o debate da TV em Tempo SBT. O debate começou com perguntas de eleitores indecisos que no estúdio da TV em Tempo questionaram, com os dois candidatos a prefeito de Manaus, assuntos prioritários para o desenvolvimento da cidade, entre eles segurança, saúde, educação, meio ambiente, previdência, além de emprego e renda. Caso eleito, qual a sua proposta de incentivo para ações culturais voltados aos jovens de periferia? Eu gostei muito da dinâmica, principalmente da participação das redes sociais. Eu acho que isso inova e prolonga o debate também. E eu, como produtora, coloquei a cultura em pauta. Eu acho que isso foi bem importante. Quatro jornalistas convidados também fizeram questionamentos sobre as propostas dos candidatos para melhorias na cidade de Manaus. A grande vantagem desse debate foi a dinâmica dele e a possibilidade de você ter os candidatos respondendo aos mais variados assuntos de interesse dos eleitores de Manaus, fugindo um pouco dos temas que ficam muito tratados na propaganda eleitoral. Em casa, os telespectadores participaram online por meio do Twitter e do Facebook. Tudo em tempo real. Foi uma resposta positiva desse trabalho que todos nós desenvolvemos, mais de 100 profissionais envolvidos no debate. Então a gente ficou contente e o dever cumprido. A proposta que a TV em tempo tinha, que tinha e que tem, que vai ter eleição agora dia 30, que a gente também vai fazer cobertura de eleição. E o nosso foco sempre é o eleitor. Depois de vários questionamentos feitos durante uma hora e meia de debate, os eleitores puderam conhecer melhor as propostas dos dois candidatos. O debate serve para tirar dúvidas de eleitores que permanecem indecisos e garantir o voto consciente no dia 30, domingo, quando vamos conhecer quem vai governar Manaus pelos próximos quatro anos. Eu procurei fazer um debate muito focado, respondendo as questões de uma forma clara e dentro dos limites da responsabilidade da prefeitura. Não usei o debate para fazer ataque a ninguém, porque eu acho que o que as pessoas merecem é que a gente aponte o caminho seguro para o futuro da nossa cidade. Gostei do nível, achei que foi um debate em que deu para se apresentar ideias, propostas. As minhas são realizáveis. Eu tenho o dever que a experiência me impõe de apresentar só aquilo que pode acontecer. O grupo Ramaneves de comunicação mais uma vez cumpriu com isenção seu papel de informar. Eu já mediei debates em vários estados, eu posso dizer com certeza que esse foi o mais civilizado que eu já mediei. E eu acho que o que causou isso foi o formato do debate. Essa coisa do candidato falar diretamente com o eleitor, olhando no olho aqui, o eleitor que está diante dele, fez com que fossem discutidas propostas para a cidade. Eu acho que isso ajudou não apenas o eleitor que estava aqui no estúdio, mas também o eleitor que nos viu em casa, nessa grande audiência que o debate teve, para se decidir para o domingo. A gente deu oportunidade realmente para ouvir propostas do candidato. De uma forma ou de outra, a gente conseguiu elevar o nível desse segundo turno. Esse era o nosso grande objetivo. Acho que foi um encontro civilizado, um encontro de ideias muito bem planejado, muito bem mediado. Eu acho que a equipe toda da TV em Tempo, Marcelo Torres, Ivan Nascimento, Cristiano Loureiro, que estiveram junto comigo nesse debate, fizeram um trabalho magnífico. Acho que a gente inovou. Foi uma nova forma de debater política. Agora, resta ao eleitor fazer sua escolha com consciência. Vamos falar de esporte? A luta olímpica no Amazonas tem crescido. Os atletas aqui de Manaus conquistaram medalhas de ouro no Campeonato Brasileiro, que foi no Rio de Janeiro. E eles querem chegar mais longe ainda. Muitos deles têm a chance de representar o Brasil nas Olimpíadas de 2020 no Japão. 40 jovens treinam aqui todos os dias. É nesse tatame que, aos poucos, eles sonham em virar grandes atletas da luta olímpica. E não é que a luta já mudou a vida dele? Aos 24 anos, já são muitas conquistas. O Amazonas é uma das principais forças da modalidade no país. No último brasileiro, foram seis medalhas de ouro. Uma delas foi da Andria. E olha, a jovem de 19 anos quer mais. Um dos principais objetivos dela é disputar as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, no Japão. Espero muito, né? Tenho as Olimpíadas em 2020. Eu espero muito trabalhar agora, desde agora, para estar lá. Em 2020, podendo estar disputando, entendeu? Uma vaga lá e poder estar competindo pelo Brasil. É, e não vai ser fácil. O amazonense Valdeci é atleta da luta, competiu oito anos pela seleção brasileira e é um dos técnicos dos atletas. Hoje, ele trabalha para que esses jovens cresçam e realizem esses sonhos. Nós temos grandes chances de emplacar atletas nesse próximo pré-olímpico que está vindo aí, né? Então, o que eu falo para ele, vocês têm que acreditar em vocês, acreditar no trabalho que vocês fazem e fazer isso aqui, fazer o sonho de vocês virar realidade. Mas ele tem ajuda. Três técnicos vieram de Cuba para trabalhar com a luta olímpica. Dagoberto é um deles e está há três anos em Manaus. Cuba é uma potência na luta. E aqui está começando. Aqui está começando. Muito a diferença. Mas vamos chegar. Vamos chegar. Mas não é só ela. Até os mais jovens que passam por aqui sonham alto. Eu gosto de lutar, porque eu quero ficar em casa só assistindo TV. Eu quero ficar na luta, competir, viajar. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Mas não saia daí, porque daqui a pouquinho, às 10h50, a gente se vê no programa agora. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho